Hey guys! Tudo bom com vocês, meus amores? No vídeo de hoje estou trazendo mais de 15 mods que vocês precisam pra melhorar a jogabilidade aí do seu The Sims 4 e também, claro, pra trazer um pouco mais de realismo caso você goste aí dessa vibe de realismo, melhora na jogabilidade e também deixar o jogo mais asterico e mais fofinho. Então, se você que é nesse vídeo de paraquedas não conhece o canal deixa já o like já aqui no começo do vídeo e claro, aproveita pra se inscrever aqui embaixo pra acompanhar novos vídeos, né? Sempre aí relacionado ao mundo de The Sims, tá bom? Então, simbora aí pros mais de 15 mods interessante que vale muito a pena vocês acompanhar até o final, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro mod, gente, ele é a substituição de mapas Isso mesmo, substituição de mapa O que significa? Como vocês podem perceber, infelizmente, né? Só vai até Thelmonde Comorebe Infelizmente, não teve outras atualizações pros mapas mais recentes mas vocês podem ir acompanhando lá no site, tá bom? Porém, vamos supor, Mirella Eu só tenho só o jogo base Só tenho Willow Creek, Waze Springs Tenho outros mapas de expansão Lá no sitezinho, vocês vão baixar, gente Apenas os mapas que você tem Dependente da sua expansão que você tenha Você vai baixar só aquele mapa que você tenha ali no seu The Sims Mesmo que seja só o jogo base Vocês baixam, né? Os mapas que você tiver aqui Vocês vão lá e baixam E, gente, é muito lindo Eu vou começar a mostrar pra vocês O Willow Creek Olha a lindeza, gente Sério Willow Creek Waze Springs Olha que, gente Olha a perfeição, gente New Crest Lindo demais Não vou mostrar Vou mostrar tudo, não, gente? Vocês vão dar uma olhadinha lá no site Tá bom? Porque é muito mapa Mas olha só São Mais Chuno São Mais Chuno Ficou lindo demais Ficou muito lindo, gente Perfeito Delsal Valley Olha que lindo, gente É muito perfeito esse mapa Tá? Então, eu só mostrei só aqui o básico pra vocês mesmo New Crest Deixa eu mostrar o New Crest New Crest ficou assim Tá vendo? Eu achei muito bonito, gente Cada detalhe, né? Dessa Acho que é fan art Acho que é assim que se fala Muito bonito, gente Valeu muito a pena vocês baixarem Pra quem gosta, né? De Modificar, assim, o jogo Deixar o jogo Mais fofinho Mais realista Esse mapa Essa substituição de mapa Fica muito bonito, gente Então vale muito a pena vocês baixarem E baixem, né? Lembrando que vocês tem que baixar De acordo com os mapas que você tem Tá bom? É só baixar Todos os mods que eu estiver falando aqui Vocês vão baixar E vai colocar na pastinha mods Tá bom? E o próximo, gente Que eu vou mostrar bem rapidinho pra vocês Que é um mod de iluminação Não tem reshade de shade? Então Só que é diferente Ele vai iluminar ali A sua jogabilidade E ele é bem levinho, gente Diferente assim Quem tem e usa reshade, sabe? Dependendo ali das suas configurações Do seu computador Ele vai pesar um pouquinho Porém, gente Esse mod da iluminação Ele é muito incrível Vocês podem observar a diferença, gente É uma diferença bem grande Tem outras versões Vocês podem baixar apenas uma versão Você baixa ali a versão Tem a versão dark Deixa a iluminação do jogo Bem mais realista Bem mais bonita Do que aquele sombreamento É um pouco escuro Então vale muito a pena Vocês baixarem Pra quem gosta de jogar Pra quem faz gameplay também Grava conteúdo de gameplay Sabe quanto é bem complicado Quando a gente tá gravando E tá aquela iluminação Bem escura Então vale muito a pena Vocês baixarem Ele é bem diferente do reshade Mas ele vai ajudar Dando uma boa iluminada Na sua jogabilidade A próxima que temos aqui, gente É o fundo de Kays Asteric Eu encontrei recentemente Uma criadora Que cria vários backgrounds Fundo de Kays, gente Maravilhosos Eu fiquei completamente apaixonada Se eu pudesse Eu baixaria todos Mas eu vou ver se eu vou trocando ali Dependendo ali Dependendo de alguns vídeos Que eu for trazendo pra vocês Eu vou trocando Porque são vários estilos de Kays, gente Muito bonito Como eu tô mostrando aqui pra vocês Esse daqui que eu tô usando, gente Olha a perfeição Olha a perfeição, gente Desse Kays É muito lindo E não tem só esse Tem outros Kays Um mais lindo que o outro Lembrando, gente Que infelizmente Vocês só podem baixar um E se tiver outras versões Na hora de baixar Vocês só podem baixar Uma versão, tá bom? Então fiquem cientes Sempre que vocês forem baixar Alguma coisa dos gringos Que estiverem ali Com a tradução em inglês Vocês botam pra traduzir em português Pra vocês entenderem, tá bom? Só baixem apenas uma versão Eu sei que é muito bonito Tudo muito bonito Dá pra baixar tudo Mas só baixem apenas uma versão, tá bom? Essa versão aqui Foi a que eu fiquei mais apaixonada Mas tem outras versões maravilhosas Gente, sério Esse aqui tá perfeito Esse Kays Mas tem outros Um mais lindo que o outro, gente Olha a perfeição desse Kays Sério E temos aqui, gente Fundos de tela de carregamento Eu baixei esse aqui Mas essa criadora, gente Tem vários outros fundos de carregamento Um mais lindo que o outro Que eu também recomendo muito Que vocês baixem também Outras telas de carregamento Vai estar todos os linkzinhos aqui embaixo Pra vocês estarem baixando Eu vou deixar um previewzinho Dos backgrounds Que ela tem Gente, que é um Mais lindo que o outro Tanto também Como o background E também Como eu falei do background E tanto também Como a tela de carregamento Que são diferentes, tá bom? E a tela de carregamento É a mesma coisa Vocês só podem baixar Uma versão Então vocês baixam ali Se vocês quiserem trocando Depois você tira Aquela tela de carregamento E você coloca outra Tela de carregamento Pra não bugar seu jogo Tá bom? Então baixa aí Apenas uma versãozinha Coloque lá, gente Eu sei que essa criadora Também tem vários, gente Ela é o que eu mais recomendo De background Porque é um background Muito perfeito, gente Ela faz com muito carinho Então eu recomendo muito Os backgrounds dela Porque ela tem muito background Sério O próximo aqui, gente Que parece meio bobinho Mas pra quem é fã De substituição De algumas coisas ali Do The Sims Vai entender como eu É uma substituição bobinha Mas que pra mim Faz muita diferença Que é a substituição De escova de dente Quando vocês forem Colocar aqui o seu sim Pra escovar os dentes Vai substituir Porém lá no site do criador A gente tem a opção De duas escovas Que é a rosa E a preta Como a gente só pode Baixar uma versão Gente, olha só Que bonitinho Olha a diferença Dessa escova Pra outra escova Minha gente Que diferença grande, né? Então tem essa preta E tem a rosa Como a gente só pode Baixar uma versão Eu botei a preta Que é a basiquinha mesmo E eu gostei bastante, gente Dessa escovinha preta Olha como que ela é Bem bonita, gente Sério A diferença, né? Uma diferença bem grande Da escova do jogo Então eu gosto bastante Dessa substituição de escova O próximo, gente É aí Opa, tem uma vizinha Aqui com um bolinho Hummm Será que a minha senhora vai gostar? Acho que não A Maria dos Cintos Não gosta do bolo de fruta não, hein? O próximo, gente É aqui Substituição de guarda-chuva É, tipo assim É uma das coisas Que eu gostei bastante Se você joga bastante The Sims Se você gosta de variedades Eu gosto Apesar que eu gosto muito, gente Dos recolors, né? Que tem da própria The Sims mesmo Da própria EA Que traz Esse daqui é meu favorito Mas esse recolor, gente Ele traz diversos tipos de recolor Um mais lindinho que o outro, né? E é sempre bom ter bastante opções De guarda-chuva, gente Olha quanta opção bonita Que tem Olha essa aqui, gente Ai, que aesthetic Muitas opções Tem desde os simples, ó Desde os tons pastéis Um branquinho básico De flamingo Tem várias opções Vermelhozinho Porque aqui do próprio jogo, né, gente Não tem muito assim Tá vendo? Tem assim Tá vendo? Só que é uma diferença bem grande, tá, gente? As opções de recolor Tem rosas Em rosas em tom pastel Tem, assim, estampadinho também E é uma opção que eu gosto bastante, né? Porque às vezes A gente sempre acaba usando Sempre a mesma opção Dentre todos esses daqui Esse daqui é o meu favorito, gente Mas tem, né, esse recolor Traz diversas estampas pra gente Desde estampado E desde tons pastéis Olha que lindo esse azul, gente Esse daqui, olha Maravilhoso Agora chegou Uma das partes Que foi muito pedido pra vocês Que eu trouxesse Mod de relacionamentos Mod de romance Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês Eu vou precisar aqui usar a minha sim Com o meu outro sim Eu vou usar ele Que eu acho mais romântico Esse primeiro, gente Ele se chama Presente apaixonado Vem pra cá rapidinho, gente Eu tô apaixonada nessa sim Acho que eu vou disponibilizar Ela pra download, hein O que vocês acham, gente? Ela ficou muito linda Olha, gente Ai, meu Deus Ela ficou maravilhosa Então, eu vou pegar aqui um sim Vocês vão clicar Lembrando que Esses dois próximos mod de romance Que eu vou falar Vocês precisam ter um relacionamento Amoroso com sim Tá namorando E também ter pelo menos 20% de romance ali Pra que apareça, né Essa opçãozinha Aqui Vocês vão clicar aqui em romântica Vocês vão clicar em presente, né Esse daqui é o próximo mod Que eu vou falar daqui a pouco Esse daqui, gente É uma opção Que você tem a opção De dar várias opções De presente Pra sua sim Porém, infelizmente Esses dois mods Quem aí for tradutora de mod Comente aqui embaixo Se puder traduzir aí pra gente A gente vai agradecer muito E também eu vou estar botando aqui Tá? Quem puder traduzir Vou estar recomendando, né Assim que quem puder traduzir Eu vou estar colocando aqui Também a tradução Desses dois mods Pra quem puder traduzir Se quem puder traduzir Eu vou ficar muito feliz Porque eu quero utilizar muito Esse mod Infelizmente ele é inglês Mas dá pra entender Esse daqui Ele se chama Presentes apaixonado Que é só ali pra sim De romântico Tem esse aqui Que ele é tipo Um presentezinho simples Tem esse aqui, gente Que ele é Um... Tipo um... Um relógio Uma pulseira Tem tanto pulseira Tem tanto relógio E são presentes bem caros Esse daqui Foi o que eu mais gostei Que é Flores com chocolate Ele é bem simplesinho Mas, gente A interação Desse mod É incrível Eu vou colocar esse aqui Tá bom? Pra vocês verem É uma interação, gente Muito fofa É a mesma criadora Do próximo mod Que eu vou mostrar pra vocês Que, gente A animação É incrível A animação, gente É perfeita demais, gente Sério Olha só Olha que coisa mais fofa, gente Olha isso, minha gente Olha essa... Eita, olha que bobo Olha essa interação Gente Eu fico muito apaixonada Aqui, gente Olha a caixa de chocolate Ele dá até na boca dela Olha o dono spoiler Olha só Gente Que animação perfeita, cara Olha isso, gente É muito bonitinho Eu não tenho uma ideia Pra essas coisas não, gente Que isso? Eu quero um romance assim Agora eu quero viver um romance assim Olha que lindo, gente E é uma animação, gente Que dura Tipo, no máximo aí Alguns tempinhos do jogo Mas é uma animação maravilhosa Olha que lindo, gente Ai, gente Eu não tenho maturidade pra isso Não tenho maturidade E vocês podem observar, gente Que tem outras... Olha só Olha só a duração, gente Demora bastante mesmo Tem outras opções de presente Eu vou colocar esse presente aqui, gente De dois mil E carambolas Olha só, gente Olha Olha essa animação Ele tá com o rostinho assim, tá, gente Por conta do Slice of Life Que foi atualizado Que eu vou mostrar pra... Eita, gente Gente, olha o clima Pegando fogo Gente do céu Um presentezinho de 2.800 Quem quer ganhar um presente desse, gente? Ele tá com o rostinho vermelho, gente Por conta do Slice of Life, tá? Por isso que ele tá com a bochecha vermelha Gente, é uma animação demorada Mas é muito bonito, gente Olha isso Olha que perfeição de mod, gente Sério Ele é incrível demais, gente Muito lindo Ela vai abrir Gente, olha a perfeição Viu? É o relógio Eu confundi Mas, ó É um relógio De 2.800 reais, gente Gente, 800 reais não Simoleons Mas vamos fingir que é 800 reais 2.800 reais Eita, gente Gente, eu amo essa interação, gente Eu amo essa interação Que legal, gente Porém, como eu falei pra vocês Tá em inglês A gente não consegue entender muitas coisas Aqui tá o Buffettzinho Eu falo Buffettzinho, gente Já brigaram comigo que eu falo errado Mas eu falo Buffettzinho E é isso Aqui tá o Buff Que aparece Sobre o presente que ele deu Só que, infelizmente, tá em inglês Quem puder traduzir, ó Alô Traduz aí pra nós Que a gente vai ficar mó feliz Mas aí, tá vendo? Tem essas duas opçõezinhas Aqui que eu gosto Bastante Tá? Agora vamos pro próximo Porque se eu ficar mostrando Todos os presentes, gente A animação, ela é bem Extensa Mas vamos pro próximo mod Que é esse aqui Kiss and Gring Gring Kiss and Gring Alguma coisa assim Esse mod, gente Ele é Umas interações bem fofas Que aumentam ali, sim O relacionamento deles Que é uma Olha só, gente Ai, meu Deus Gente Ai, que lindo, minha gente Olha isso, gente Gente Gente, sério Pelo amor de Deus Esse mod É incrível Pra ir pros românticos aí, gente Pro romântico É incrível E tem outras opções Tem dançando também Tá? Deixa eu mostrar pra vocês Eita, gente Ai, meu Deus do céu, gente Ai, gente É tão triste Que esse mod Não tem a tradução dele Ó, e tem aqui Dançando Tem, ó Ai, gente Que lindo E tem dançando Eu vou mostrar Essas duas versões aqui Pra vocês Só pra vocês verem, gente Olha que lindo Ó, dançando Acho que é dançando Lento Não sei Deixa eu ver Gente Eu tô apaixonada Nesse mod A criadora Perfeita Criou tudo perfeito, gente Olha isso Gente É muito perfeito A dança lenta Gente Ai Triste por solteiro Triste por solteiro Sábado aí E você vendo aqui Meu vídeo Em vez de estar vivendo Um romance Tá aqui vendo Meu vídeo de mods Ó, que alegria, gente Tem alegria melhor que essa? Não tem Gente Esse mod É muito perfeito Ele é muito perfeito mesmo, gente Olha que lindo Ai, gente So cute So cute 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 Gente Olha isso Ai, que inveja, gente Solteiros não tem um dia de paz Que que é isso? The Sims The Sims não Nem The Sims É um mod Mas a cri... Eita A mulher entra aqui na frente Gente, olha que perfeição, gente Como eu falei As animações dessa criadora Ela é bem extensa Mas vale muito a pena, gente Vale muito a pena Pra quem Fica... Gente, fica muito realista Fica um romance mais realista Sabe, gente A Volta Eita Gente Ai, gente Que lindo Quero viver um romance assim, gente Eita Gente Ai, que perfeito Gente, esse mod é perfeito Pra uma lua de mel Nossa Já criando uma fanficante Já vou criando uma fanficante E esse mod, gente Pode ter certeza que vocês vão ver muito ele aqui nas gameplays do canal Porque eu preciso dele porque ele é perfeito Ai, gente Gente, chega Já tô vendo que eu já tô quase aqui chorando já com esse romance de vocês Já deu, né? Já deu Já deu, né? Quer ficar fazendo ficar depressivo uma hora dessa? Uma hora dessa, né, minha gente? O próximo mod, gente Que eu gostei muito É uma mesa de sinuca funcional Isso mesmo Porém Está em inglês Mais uma vez Pra quem quiser traduzir aí, gente Vou ficar muito feliz Vou colocar aqui essa opção, tá? Da mesa de sinuca Pra vocês verem, gente É muito perfeita Toda a animação aqui do sim jogando Aumenta sim aí, tá? O ponto de diversão do sim Vou mostrar pra vocês Toda a interação Dessa jogabilidade Olha só Gente, é muito perfeição Muito perfeição, gente Ó, ela vai pegando E vai colocando as bolas Gente, é tão estranho Que eu achei que tinha sinuca no The Sims Eu falei Ué, mod de sinuca Só que eu confundi Que tem um outro, né? Que eu acho que é um outro jogo que tem Que eu acho que eu confundi Acho que é o Totó A gente chama Totó Não sei na sua cidade como que você se chama Mas aqui a gente chama Totó Mas tem Acho que tem outros nomes também Mas olha que legal, gente Olha isso Olha essa animação, gente Olha que animação perfeita E é tudo bem perfeito, gente Sabe? Não tem esse negócio do sim fazer as coisas rápido Tudo bem lentinho, tá vendo? Ó, ela vai botando tudo devagar Olha só, gente Você não vê nenhum erro Gente, é muito legal Muito legal Dependendo, assim, do enredo da sua gameplay Que você quiser fazer Colocar ali E é bem extenso Se vocês clicarem aqui Vocês podem resetar o jogo Tá? Aí vai resetar Mas vai aparecer nos pontos Se eu não me engano Vai aparecer nos pontos Dos Sims E vocês podem resetar o jogo Se vocês quiserem resetar Ó, a minha sim tá brava Porque ela tá perdendo Eu acho, hein É muito legal, gente É muito legal E Sims Geniais, ó Ele tá fazendo aqui, ó E tá falando sobre Sims Geniais Que gostam de se concentrar Bem legal Olha, ficou concentrado Legal pra quem é Sims Geniais Jogar sinuca, gente Agora eu quero mostrar pra vocês A opção de talheres melhores Uma outra substituiçãozinha, gente Ai, Marela, mais substituição? Sim, gente Pra quem gosta, né Dá uma melhorada muito grande Pode não parecer Mas dá uma melhorada muito grande Vou mostrar aqui pra vocês Vou colocar a minha sim aqui Ixi, tá ficando apertada Pra vir comer uma torrada com ovo Aí vocês vão ver que Quando ela for comer, gente Vai mudar a opçãozinha do talher Olha só a perfeição que fica, gente Eu já falei desse mod aqui no canal Dá uma melhorada muito grande Mesmo aí na sua gameplay, tá? Pra quem é assim, sabe? Eu sou muito chata, gente Eu vi uma diferença muito grande Em relação a isso Vocês vão ver lá no site do Criador Dá pra ver a diferença Agora o próximo Vocês vão estar precisando De uma opção de chá Ou de fazer café Que é uma substituição Que substitui aquela xicrazinha branca Não tem? Do jogo Vou colocar ela pra passar o café aqui Pra vocês darem essa observada Olha só, gente Ela pegou aqui a xicrazinha E também muda Ué, moleque Ih, tá apertada, gente Socorro Ainda botei a bichinha pra tomar café Olha só Substitui, gente Ai, eu gostei muito Porém, lá no site da Criadora A gente tem as opções, tá? Da xícara Tem as opções da versão da xícara Vocês podem baixar apenas uma versão Então vocês dão uma olhadinha lá Eu baixei essa versão aqui Que eu gostei bastante E agora, gente Eu quero mostrar um pra vocês Que eu gostei muito A gente sabe que no The Sims 4 Tem bastante mod De substituição pra quem tem iPhone Pra botar um iPhone e tudo mais Só que fica aquela coisa muito Nada a ver Pra quem gosta de jogar Na opção Maxis Match Essa opção é uma substituição De capa de telefone Gente, fica parecendo um iPhonezinho Mas como se fosse um iPhone próprio Assim, da EA mesmo Sabe? Nada de... Do Maxis Match Vamos supor assim Tem o Maxis Match e Alpha Seria da versão Maxis Match Gente, eu vou clicar aqui pra vocês Vocês podem clicar aqui também, tá? Tem essas opções aqui Eu vou colocar aqui Que eu quero São essas daqui, tá, gente? Ó, eu gostei muito, gente Tem essa aqui clarinha Deixa eu mostrar pra vocês Olha só que legal, gente Olha só Deixa eu mostrar pra vocês aqui Olha só a capinha, gente Tem várias outras capinhas de telefone É muito bonitinho Que você vê realmente como ela é feita Maxis Match E tem outras opções de cores Tem vermelho, tem preto Só que é mais ou menos nessa pegada, gente Vale muito a pena vocês baixarem, tá? Essa substituição Deixa eu mostrar aqui Uma outra opção Tem só com a capinha Sem estar com... Com nada assim, sabe? Tem toda lisinha Deixa eu mostrar pra vocês Ela toda lisinha Toda lisinha Olha só, gente Olha a perfeição Que é esse telefone Totalmente diferente Pra quem gosta de substituição Colocar aquele de iPhone Que fica bem real Mas aí se você gostar Mas esse aqui é muito perfeito Pra quem costuma jogar com Maxis Match Tá bom? E agora, gente É uma opção de maquiagem De substituição Pra isso vocês vão precisar aqui De uma penteadeira Vocês vão clicar aqui Aplicar maquiagem, tá? Aí vocês colocam aqui Algumas opções Que vocês quiserem pôr Essa opção, gente Ela substitui a maquiagem do jogo Ela coloca aqui A gente já mostra pra vocês A opção de um blush Tá? De blush E também Que são a coleção da maquiagem Da Fenty Beauty Eu acho que a gente fala Da Fenty Beauty Que é a marca aí Da maquiagem da Rihanna Se eu não estiver falando besteira Da Rihanna Então vale muito a pena Vocês baixarem, gente Além de tirar aquela opção, né? Bem feia Que é aquelas maquiagens grotescas Que vem no jogo Então é um packzinho Completinho ali Com a maquiagem da Fenty Beauty Da Rihanna Seja o pincel Seja o batom Seja o blush É perfeito E vale muito a pena Vocês estarem usando aí, gente É muito bonitinho A toda a interação O próximo mod, gente É uma substituição de tábua Para isso Vocês vão clicar aqui Pra cozinhar Olha só Olha que lindinha, gente Essa tábua aqui É muito bonitinha Então tem que ser a opção, gente Da tábua que vocês usem Ah, eu vou cortar um tomate Cortar um legume Aqui pra mim assim Aí vai aparecer A tábua Eu gostei dessa aqui Porque eu achei muito fofinha, gente Com o formatinho de coração Mas tem outras coisas Tem aquelas tábuas Bem tradicional mesmo Brasileira Que quem é brasileiro tem Aquela tábua Eu tenho uma roxa Então tem várias outras versões ali Aquela de plástico mesmo Sabe? Mas será que eu baixei essa aqui Que é a mais fofinha Mais bonitinha Mas tem várias opções de tábua Porém, só pode baixar Uma versão de tábua Tá bom, gente? Então Não se esqueça disso Eu baixei essa versão aqui Mas vocês podem baixar As outras opções de tábua também E o próximo, gente Que eu queria muito fazer Eu ia fazer um vídeo separado Só pra ele Porque vocês me pedem muito Porém Ele ainda não está completo Tá faltando Tá faltando as outras opções Do mod Que é o mod Slice of Life Essa opção do Slice of Life Vocês podem estar ativando ela Aqui através do espelho Que ela traz aqui A opção de moda Vocês podem estar ativando Desativar o estilo de cabelo Desativar a interação de beleza Desativar o estilo de roupa Tem aqui beleza Vocês podem aplicar a máscara facial Que essas máscaras aqui São próprias do Slice of Life Vocês podem aplicar a perfume Vou colocar ela pra aplicar a perfume Essa é a opção de beleza Estilo de cabelo arriscado Estilo de cabelo natural Lavar o rosto Usar a maquiagem E comprar a máscara de folha, gente É muito legal essa interação E tem a opção de moda Tá? Só que essa aqui eu já falei de um vídeo Eu só trouxe a versão mais atualizada Pra vocês E a tradução feita pela Carol Gamer Tá bom? Quando vocês colocam sim Pra escovar os dentes Gente O Slice of Life Traz um buff Essa opçãozinha aqui Do Slice of Life Tá bom? Um buffedzinho Seu hálito está bem fresco agora Mesmo assim evite respirar Diretamente de outros sims E também a gente tem a opção Do seu sim fazer cocô Que é do Slice of Life Não tem só a opção de usar De fazer o xixi ali Tem a opção que vem com o mod Do Slice of Life Que é a opção de fazer cocô Gente É muito engraçado Mas eu gosto bastante dessa opção E o Slice of Life Gente Ele traz com a gente Quando sim tá paquerador Ele vai ficar Ele fica com a bochechinha rosa Olha só aqui O Slice of Life Que traz essa opção De ele ficar com a bochechinha rosa E tudo mais Gente Eu gosto muito Muito, muito mesmo Do Slice of Life Por isso Porque ele traz Mais realismo E mais pra frente A gente vai tendo Mais atualizações Por enquanto São essas atualizações Que veio lançada recentemente Nos últimos dias Porém vamos ficar esperando Assim que tiver tudo completo Eu vou trazer pra vocês A atualização Tá bom No momento Pra quem quiser aprender Conhecer mais um pouco do mod Eu vou deixar pra vocês Um linkzinho aqui em cima Pra vocês acompanharem Tá bom gente Como que é Esse mod E o próximo gente Que temos aqui Pra finalizar Tá Que é O Compre Máscaras Faciais Através aqui Olha Do espelho Através do espelho A gente só consegue comprar Essa máscara Através ali Do computador Porém é necessário Que vocês tenham O pacote de objeto Coleção de objeto Pacote de objeto É Spadei Senão não tem como Gente Porque é uma opçãozinha Que ela vem Através ali Do pacote de Spadei E é bem legal Gente Eu já falei um pouco Pra vocês Como que é Essa máscara Ela tem a máscara facial De bichinho Tem várias opções De máscara Máscara facial De ouro E cada máscara aqui Olha Aparece A opção De como está Sua pele Essa daqui Eu gostei bastante Eu vou pegar Essa daqui Vou botar pra comprar Vocês vão clicar aqui Vocês podem oferecer Máscara facial Para outros Sim Ou vocês podem aplicar Eu vou colocar Para ela aplicar Aqui Olha só Gente Ela aplica aqui A máscara facial E aparece aqui A opçãozinha Eita Gente A opçãozinha Eu vou deixar Eu vou deixar A fotinho aqui Para vocês Bolsa funcional Você pode colocar comida Depois pode botar A bolsa Pode botar comida Ali na bolsa Ou vários outros objetos Que podem ser colocados Ali no inventário Entre aspas Então vale muito a pena Então quem quiser E assistiu aqui Até o final Vai estar aí vendo Que eu botei Um modzinho extra De bolsa funcional Mas esse foi o vídeo Meus amores Eu espero muito Que vocês tenham gostado Muito obrigado Por acompanhar esse vídeo Até aqui Vejo vocês No nosso próximo vídeo Não se esqueça Se você tiver alguma Sugestão de próximo vídeo De mods Ou sugestões De próximos vídeos Comente aqui embaixo Tá bom E é isso Muito obrigado Por acompanhar até aqui Um grandíssimo beijos A todos E tchau tchau